Olá pessoal, bem-vindos a Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e a nossa aula hoje é Geografia. O que vamos ver na aula de hoje? Vegetação, o conceito e os tipos de vegetação. Primeiro vamos saber o que é a vegetação e como ela se desenvolve. Então, no solo do planeta Terra, nascem e se desenvolvem muitos tipos de plantas. E essas plantas, elas nascem sem precisar o homem plantar. Elas nascem ali naturalmente, né? Então, o conjunto de plantas que nascem naturalmente em uma região chama-se vegetação. Quer dizer, não precisou ninguém plantar. Já é ali típico daquela região. Os tipos de plantas, elas variam de lugar para outro. Existem áreas com muita vegetação e outras com pouca. Existem também áreas extensas sem nenhuma vegetação. O tipo de vegetação depende de diversos fatores, como a presença de água, a luz do sol, o tipo de solo, o clima. Tudo isso vai influenciar no tipo de vegetação. Aqui é um lembretezinho. A formação e o desenvolvimento da vegetação dependem das condições do solo e do clima, que nós acabamos de falar. Assim, a vegetação varia de uma região para outra. Porque o clima, ele muda, né? Em cada região. Não é igual em todas as regiões, não é igual em todos os lugares do planeta Terra, né? Aí nós vamos ver os tipos de vegetação, né? Mundo afora, né? No planeta Terra. Então, aqui nós temos floresta tropical. É o tipo de vegetação que temos na Amazônia e na Mata Atlântica. A floresta tropical desenvolve-se em regiões quentes e úmidas. As árvores têm muitas folhas. As folhas são perenes, quer dizer, elas não caem, né? Antes do inverno. E nas florestas tropicais, há árvores de até 60 metros de altura. Além da América do Sul, as florestas tropicais cobrem também áreas na América Central, na África, no centro da África e o sudeste da Ásia. Então, não é uma coisa só das Américas, né? Existe floresta tropical ainda aí, né? Em alguns lugares do mundo. Aí nós temos um exemplo aqui, ó, de uma floresta tropical linda, né? E formosa, maravilhosa aqui, que é a floresta amazônica. Aqui a gente tem uma variedade de animais e vegetais e muita água doce. Graças a Deus, muita água doce. Floresta temperada. Esse tipo de vegetação é formada por árvores que perdem as folhas antes da chegada do inverno. Então, é diferente da floresta tropical, né? Essa aqui, antes do inverno, ela perde todas as folhas e depois volta com um colorido bem especial, né? As folhas brotam novamente na primavera. Esse tipo de vegetação foi muito devastada para a criação de áreas de plantação. As principais áreas cobertas por florestas temperadas são o leste dos Estados Unidos, o centro da Europa, as ilhas do Reino Unido e o nordeste da China. Nesse tipo de floresta, às vezes as pessoas pensam que as folhas das árvores são flores, pelo colorido que ela mostra, né? Aqui nós temos, ó, um modelo. Então, às vezes as pessoas veem de longe e pensam que são flores. E, na verdade, são as folhas novas, né? Que antes do inverno caíram e agora, na primavera, elas brotaram assim, com esse colorido todo especial. Aí nós temos floresta de coníferas, que é a taiga. Esse tipo de formação vegetal é característico nas regiões de domínio de clima frio, nas quais predomina os pinheiros, que é o que chamamos de coníferas, que produzem um fruto em forma de cone e tem folhas em forma de agulha, para não acumular neve. São árvores que sobrevivem a invernos longos e frios, com neve durante toda a estação. O verão nesses lugares é curto e, além do norte da Europa, a floresta de coníferas no Canadá e na Rússia. Agora observe como a natureza é. A própria vegetação se protege no formato das suas folhas. Porque se as folhas do pinheiro, por exemplo, ele tem a forma de agulha, não vai segurar muita água, que no caso ia causar peso para a árvore, ia danificar as folhas. Então, em forma de agulha, a água bate e escorre, né? É, protegendo a planta, né? Então, a planta está adaptada a esse local muito frio, né? E com neve. E aqui nós temos uma imagem, né? Do formato das folhas aí, né? Dos pinheiros. A savana, formação vegetal, comporta por plantas rasteiras, diversos tipos de capim, árvores pequenas e arbustos retorcidos, presente em parte da América do Sul, da África, da Índia e da Austrália. No Brasil, esse tipo de vegetação é conhecido como ferrado. E aí nós temos a imagem, né? Das savanas. Estepe, vegetação formada por grama adequada às pastagens. No Brasil, esse tipo de vegetação ocorre no Rio Grande do Sul e recebe o nome de pampas. Nas outras regiões onde ocorre, também recebe nomes diferentes. Então, veja, de acordo com o local, esse tipo de vegetação recebe o nome diferente. No sul da África, no leste da Europa e no centro da Ásia e também no leste da Austrália chama-se estepe. No centro dos Estados Unidos e no Canadá é chamada de pradaria. Então, interessante. Uma mesma vegetação, mas que aqui a gente apresenta três nomes diferentes, né? Dependendo do local. E aqui nós temos uma imagem desse tipo de vegetação. Estepe, mas que tem outros nomes, né? Então, vegetação mediterrânea. Vegetação característica das faixas do litoral. Mediterrâneo, europeu e africano. Formado por árvores pequenas, como oliveiras e videiras, moitas e arbustos, né? E aí a gente tem a imagem, né? Vegetação de altitude, né? Então, observe esse tipo de vegetação. No alto das montanhas, como na Cordilheira dos Andes, na América do Sul, existe pouca vegetação. Essa vegetação é formada por arbustos que sobrevivem aos ventos fortes e ao frio. Porque no alto das montanhas, há ventos muito fortes. Então, a vegetação aí, ela tem que se adaptar a esses ventos, ou então ela não sobrevive. Então, não é qualquer vegetação que consegue sobreviver no alto das montanhas. E aí vem tundra. A tundra é um tipo de vegetação existente no hemisfério norte, em regiões onde o solo permanece congelado praticamente o ano inteiro. Durante alguns meses, o solo descongela e então surge a vegetação de musgos, líquens e plantas baixas. A tundra predomina no extremo norte do Canadá, do Alasca, nos Estados Unidos, da Rússia, da Noruega e na ilha da Groenlândia. E aqui a gente tem, né? Veja que uma parte toda congelada, né? E o lagozinho aí do lado, né? Bem gelado. Então, só quando derrete um pouco o gelo é que essa vegetação aparece. E aqui a gente vai ver como é que anda aí esses conhecimentos, né? Responda. O que é vegetação, né? Dentro de tudo que você viu, o que você entende por vegetação, né? Vamos ver. É o conjunto de plantas que nascem e crescem e desenvolvem-se naturalmente sem a ajuda do homem. Então, não precisa ninguém plantar. Ela surge ali dependendo do clima, do vento, da luz, do sol, né? Tudo isso aí. Por que a vegetação não é igual em todas as regiões, né? Eu acabei até dando a resposta da segunda questão, né? Porque a vegetação depende de quê? Do clima, do relevo, do tipo de solo, né? Do tipo de terreno. Então, depende desses fatores. Por isso que todas as regiões não têm o mesmo clima, não têm o mesmo relevo. Por isso que a vegetação depende, é diferente em todas as regiões, né? Do mundo. Até nas regiões de cada país, existem vegetações diferentes por conta do clima. Porque o clima não é igual no país inteiro, né? E o relevo também, né? O tipo de solo, então, não é igual. Por isso que muda. Aqui a conclusão. O que foi que nós vimos na aula de hoje? Vegetação. O conceito e os tipos. Só para lembrar, né? Floresta tropical, floresta temperada, floresta de conifras, que é a taiga, taiga, a savana, o estepe, vegetação de altitude e trunga. Aqui nós temos nossa referência. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado. E até a próxima. Tchau.